Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que aquela... Aquela... A Cerex, a... Cerato... Cerato... A carne Cerato of Cerex, ela não vai ser mais uma... Uma híbrida, vai ser... Vai ser uma carne taura E vai... E se vocês não sabem, ela revelou pra gente que ela era uma fêmea Na parte 2 de... O especial de Natal Que se ainda não foi lançado... Vai ser lançado se ainda não foi lançado, tá bom? Galera, eu lembro E agora vamos pro vídeo, né? Criaturas magníficas Que viveram há... Milhões de anos atrás Nesta série narada por Arthur Henrique Roveder Falamos sobre herbívoros Carnívoros Entre outros E bem-vindos a mais um episódio de Dinossauros avianos e não avianos O documentário dos dinossauros pré-históricos E como nós dizíamos no começo do episódio A Carnotauro fêmea Ela é... A Cerex Seria uma Carnotauro fêmea Então ela também iria arranjar um companheiro Então ela arranja um companheiro O Carnotauro Esse Carnotauro é o Carnotauro alfa E já que eles... E... Aqui onde que eles estão Está muito calor Então eles também aproveitarão Para emigrar E... Mas antes disso O Carnotauro macho Tentará fazer Que a fêmea de Carnotauro Aceite ser a companheira dele E daí ele mostra os chifres para ela E ela já aceita Mas eles vão se... Vão emigrar antes Então eles encontram o lugar perfeito E daqui a alguns dias Ela irá colocar na média Pelo menos uns 5 ovos E eles então ficaram aqui E... Agora nós iremos falar sobre O casal de Giganotossauros Que a fêmea irá colocar logo logo um ovo Então ela... Então ela coloca um ovo Então... Já que ela coloca um ovo Ela ficará no ninho Para esperar ele chocar E ter um lindo filhote Então ela coloca mais pra... Ali no ninho E ela chocará o ovo Enquanto isso O macho irá dormir um pouco Por causa que ele está muito cansado Enquanto isso Falaremos sobre Os herbívoros Que eles vieram até um pouco aqui Mais na sombra E temos aqui um novo diplodoco Não é aquele mesmo Porque aquele outro Acabou morendo E aqui O casal de Brachiosauros Tiveram um filhote Um filhotinho de Brachiosauro Um branco E ele é muito fofo Só que tem uma mesa aqui por perto Um Velociraptor É o Velociraptor Alpha E ele irá caçar Esse diplodoco Ele caça E ele fica Apertando para trás O pescoço dele Desse diplodoco jovem E Acaba Matando Então O anquilossauro Se for atacado Ele irá defender E o líder da manada Daqui É esse esteguassauro Então se eles O Velociraptor Não conseguirá Atacar mais ninguém Por causa que O líder do bando Já está aqui Com o seu braço direito Os dois O esteguassauro E o anquilossauro Mas o Velociraptor Leva rapidamente Esse Esse brachiosauro Parece o loninho Então aqui Nesse No loninho Desse Velociraptor O Velociraptor Come o brachiosauro Por inteiro E Chegará Dois dinossauros Da família Do Velociraptor O Taraptor E Piroraptor Então O Taraptor Pede para O seu primo Velociraptor Se eles podem Comer também E o E o Velociraptor Diz que Fala que sim Então eles começam A comer E falando Nos herbívoros E Os herbívoros Estão Num lugar Muito bom Por conta Que eles estão Na sombra Diferente dos outros Lugares Mas Também Tem Um outro Dinossauro Perigoso Aqui por perto Um Dilophossauro Só que Aquele Dilophossauro Não está Nada interessado Em atacá-los Para comer Porque ele está Dormindo Então Já que O Estegossauro Protegeu a manada Ele irá começar A comer de novo E o Anquilossauro Também vai Para comer E Então Então Esse foi mais um episódio De Dinossauros Avianos E não Avianos Ou do Comentário Dos dinossauros Pré-históricos Vôo 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 Vô 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 Vô